E se viva, canção, ele já não tá me com a pior, ó, pra cá não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah não, começou já, bagulho escroto já, ó Ah, Reibald Começou já, bagulho escroto, ó Paulo, abençoe o beco Salve Bate o cajado, bate Bate o cajado Mano, que isso, cara, que isso que Mano, que bagulho ridículo, cara Que isso, cara Bate, bate o cajado, bate Cara, depois que eu faço isso, eu estouro de venda, padrão Sério, eu estouro de venda Se eu não fizer isso, eu não vendo nada Eu fiz isso a regaço de venda Cara, ontem, 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 eu estava vendendo um pouquinho, cara Eu disse que eu vou ter que ir lá pegar a minha Amigança do Ed, maluco Que é isso, cara? Amigança do Ed, maluco Que é isso, maluco? Amigança do Ed, maluco Amigança, maluco Amigança do Ed, maluco Finalmente o cara me deixou forte Em um vídeo, mano Saudações, Rei Paulo Hoje, nós membros Da grota Viemos em paz Em busca de uma hegemonia É ridículo, cara A gente quer a paz de você Você como nosso todo poderoso, Rei Paulo Isso aqui é ridículo, cara Que porra é essa, cara? Fala alguma coisa aí, alguém agora Os caras do morro fazendo isso Que isso, cara? Nos proteja Nos dê sabedoria nessa vida do crime E é isso, Rei Paulo Não temos muito o que falar Isso é ridículo, cara Para saudar o senhor Que senhor, cara? Mas é isso Alguém mais alguma coisa? Caralho, que bagulho ridículo Bate, cajado Bate, cajado Bate Vai bater com a pica na cara de vocês Bate, cajado Ai, eu indico dentro do morro isso aí, cara Pode usar a olhinha Amém, irmão Amém, amém, Rei Paulo Amém, Rei Paulo Você é um todo poderoso Dois meses vão mudar Bate, cajado Ai Pode usar a olhinha agora Pô, não é possível, irmão Na moral Vite essa posição que tu tá Todo mundo correto Todo mundo já Viu essa porra no Twitter Entendeu? Se tu começar Bagulho de Mizuaí Entendeu? Essa posição que tu tá Não é só o boneco que fica não, irmão Entendeu? Vejão, acabou o freio Maravilhoso Olha o pessoal aí Olha o pessoal aí Olha ali Ah, o Luan deu 25 Ai, o Luan soltou o preço, chat Ih, tem uma criança Tem uma criancinha Pô, tem um pitoquinho lá Mas finge que não vê Finge que não vê Meu Deus do céu Meu Deus do céu Isso aí deve ser um marmanjo com efeito Vambora O que é isso aqui? Cara, tem uma criança ali Não, isso aí deve ser um marmanjo com efeito Vambora Olha isso aí, chat Ah, o Pedruco ficou boladão com ele aqui, mano Isso aí deve ser um marmanjo com efeito Vambora Ele tá pegando carreira Ave Maria do céu Vai fazer essa dúvida Até travou aqui já Fudeu Fudeu, fudeu Cabo, francha Cara, isso aqui ficou bom, viado Fudeu 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 Obrigado.